Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde queridos irmãos e irmãs. Nós estamos neste acampamento curados para amar. E nesta tarde, nós veremos a eficácia em exercitar o perdão. Nós vamos ver cinco passos bem práticos, cinco passos de como colocar o perdão em prática. E para que nós possamos dar esses passos, nós veremos um exemplo bíblico de uma das histórias da Bíblia mais belas de perdão que podemos conhecer, uma das mais belas. Nós vamos aprender com José, filho de Jacó, Como ele conseguiu perdoar os seus irmãos, que o ofenderam e o prejudicaram tanto. Vendo a vida de José, nós vamos tentar nesta tarde dar esses cinco passos para o perdão. Esses cinco passos que estão no livro do querido e saudoso Padre Léo, gotas de cura interior. Serão cinco gotas muito preciosas que precisamos receber, para que a gente consiga perdoar. Mas porquê que o perdão tem que ser dado em gotas? Ou porquê que nós precisamos receber gotas e não uma enxurrada? Para que a gente fique encharcado. Eu me lembro que vários anos atrás, que eu fui dar encontro em Mossoró, que é uma região do semiárido nordestino, chove muito pouco. Mas lá eu vi uma plantação de melão. Mas que doçura de melão, dos melhores melões do mundo estão lá. E as maiores plantações de melão também. Uma beleza. E eu fui ver como era a irrigação, porque lá não chove. E vi que em cima de cada melão havia um conta gotas. Isso mesmo. Era controlado por computador a vazão de água. De modo que eu lembro, inclusive, que cada melão recebia por dia, 19 gotas de água. 19 gotas. Mas porquê não 21, 22? Porque essas 19 gotas, iam tornando o melão por dentro maduro, doce. Se fosse água e exagero, ele não teria aquela doçura e ficaria mais ácido. E eu fiquei admirado do que um conta gotas pode fazer. Assim também o nosso coração, ele precisa ser inundado aos poucos com amor. Porque nós, com nossa humanidade, nosso pecado, nós não conseguimos nos abrir à graça de Deus, suficientemente, para que o nosso coração fique doce. Quando a gente olha, uma pessoa que está com déficit de vitamina C. Ela precisa de muita vitamina C, para repor aquela anemia, que deixa a pessoa aberta às doenças oportunistas, especialmente a gripe. Então, quando a pessoa está muito deficiente de vitamina C, não adianta ela comer ou chupar um caminhão de laranja. Vai dar uma diarreia terrível. Não adianta. Tem que ser gota por gota. Até repor aquilo que o nosso organismo consegue absorver. O nosso organismo só consegue absorver um grama de vitamina C por dia. Um grama. É o que nós conseguimos absorver. E quando somos muito magoados e muito machucados, nós temos que deixar que o nosso coração seja gotejado, o sangue de Cristo dentro de nós, para que possamos perdoar. É um exercício. Mas é um abrir-se à graça. E vamos tomar o capítulo 37, do livro do Gênesis, e vamos ver na história de José, do Egito. A gente chama José do Egito. Mas é José, filho de Jacó. É o único filho nascido de Jacó com Raquel. A mulher legítima. Aquela que lutou, e ficou 14 anos, escravo, para casar com Raquel. Gente, isso é que é paixão. 14 anos, para se casar com Raquel. Eu ficaria 28 anos, para casar com a Neuzinha de novo. Minha doce querida esposa, com a qual estou casado já há 30 anos. E eu descobri uma coisa maravilhosa ultimamente. Eu descobri que é muito bom, dormir com a avó. Gente, uma beleza. Eu não sabia que era tão bom dormir com a avó. Mas estou dormindo com a avó mais linda que existe, graças a Deus. Louvado seja Deus. Como é bom. A gente poder dar esse testemunho na fraqueza. De que o casamento vale a pena. Mas nesses 30 anos de casado, três filhos, um neto, um genro que serve a Deus também. Nesses 30 anos, nesses 30 anos, eu fui deixando que o amor de Deus fosse gotejando no meu casamento. E dia após dia, o verbo que nós aprendemos a conjugar no nosso casamento, foi o verbo perdoar. ceder, compreender, ceder sua vez, mesmo tendo a razão, tomar a iniciativa, foram gotas muito preciosas, e que tornaram a minha esposa Neuzinha cada vez mais doce. Um doce de pessoa que me ama nesses 30 anos e me aguenta. Porque não é fácil aguentar esse Roberto não nos momentos de braveza dele. Não é fácil. Mas como é bom ter alguém que foi gotejada com amor que Deus permitiu que eu derramasse no coração dessa bela esposa que Deus me deu. Vamos ver no capítulo 37 do livro aqui, tão lindo, do Gênesis, que vai contar a história de José. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos, como ajudante, os filhos de Bala, de Zelfa, mulheres de seu pai. E José falou ao pai a péssima fama deles. Vira para o seu irmão do lado, para a sua irmã do lado e pergunta, qual é a sua fama? É boa? Ou é péssima? Como é a sua fama? E olha, quando o pai tem um filho bom, não é que ele vai ter uma preferência, ele ama todos. Mas o pai se afeiçoa àquele filho que faz tudo o que o pai pede. E nesse sentido, versículo 3, Ora, Israel amava mais a José, mais que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. Então na verdade, Israel, o que a gente chama de Jacó é Israel. Deus mudou o nome de Jacó, que era trapaceador, e mudou o nome de Jacó a Israel, que significa aquele que luta com Deus e vence. Você é o Israel de Deus. Era o filho nascido na velhice. Então ele já estava mais para avô. E olha, meu irmão, minha irmã, quando você se torna avô, aí você descobre como é bom você amar o filho do seu filho. Ou o filho da sua filha, no caso do meu netinho, de um ano e onze meses, o Davi, que com um ano e onze meses já está tocando bateria. Como o pai que é músico, vai no caminho do pai. E ele amava mais. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Ah, essa túnica vai dar uma confusão. Uma ciumeira, uma inveja. José nunca tinha feito nada contra os seus irmãos que tinham péssima fama. Mas o fato de o pai ter preferência por ele era suficiente para que os irmãos começassem a odiá-lo. E olha aqui, olha o que diz a palavra no versículo 4, dos irmãos percebendo que o pai amava mais, o amava mais do que todos, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Não podia falar mais pacificamente. Versículo 9, José teve ainda um outro sonho, era uma pessoa cheia de sonho, mas sonhos de Deus. E sonhos que depois se realizaram. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode impedir que você sonhe. E como diz o Salmo 37, versículo 4, põe tuas delícias no Senhor e o desejo do teu coração ele atenderá. Deus quer que você sonhe, mas sonhos divinos, sonho de ver um filho consagrado a Deus, um filho convertido, um sonho de ter um belo casamento, um sonho de ter sua casinha para você criar a sua família e viver com dignidade, sonhos. Deus quer que a gente sonhe os sonhos dele. Porque se estivermos sonhando os sonhos de Deus, eles se realizarão e Deus permite que José sonhe sonhos que no momento pareciam um absurdo. Olha isso aqui. Ele vai contar. Tive um sonho disse e vi que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que sonhasse? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu, tua mãe e teus irmãos? Os irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto. A inveja segundo Santo Agostinho é o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce a maledicência, a perseguição, o ódio. A inveja segundo Santo Agostinho é a alegria causada pela desgraça do outro e o desprazer causado pelo seu sucesso. E essa inveja, esse ódio gratuito vai fazer com que José seja vendido como escravo. José vai para onde os seus irmãos estão pastoreando o rebanho do pai e lá versículo 18, olha o versículo 18, eles porém tendo o visto de longe antes que se aproximasse tramaram a sua morte. Tramar a morte do irmão é verdade que é meio irmão. José é filho único por enquanto de Raquel e Jacó. Os outros irmãos são filhos de Jacó com as outras escravas ou com Lia são meus irmãos mas é parentesco muito próximo imagina alguém tramar a morte mas eles acabam jogando José numa cisterna e por fim o vendem como escravo a uma caravana que ruma para o Egito vendem ele como escravo agora o pecado da inveja que vem depois acompanhado da perseguição da morte agora vai ser acompanhado pelo pecado da mentira como que eles vão explicar agora para o pai o sumiço do menino 17 anos um adolescente como que vão explicar o sumiço eles pegam a túnica dele e mancham ela com o sangue de um dos cordeiros e falam que uma fera falaram para o pai que uma fera devorou o filho José então é levado para o Egito e lá no Egito ele vai se tornar escravo de um tal de Putifar que é o chefe da guarda do palácio ele se torna escravo perdeu a liberdade por causa do ódio dos seus irmãos e ele não fez nada para merecer a perseguição vamos agora para o capítulo número 39 e vamos ver que José perseguido foi mandado para longe é escravo mas o erro dos irmãos não justifica ele errar porque os irmãos foram errados ruins não quer dizer que ele precisa ser ruim se meu pai foi ruim se minha mãe foi má não quer dizer que eu preciso ser mal não se eu me abrir a graça de Deus Deus pode gotejar no meu coração as gotas de cura que eu preciso para não viver uma vida como um magoado um ressentido e aqui José na casa de Putifar ele vai se tornar aquele que vai ser como aquele que governa a casa dele ah mas lá vem problema versículo 2 mas o senhor estava com José e ele se tornou um homem bem sucedido morando na casa do seu senhor egípcio o patrão notou que o senhor estava com ele é a segunda vez que a palavra de Deus diz o senhor estava com José e ele fazia prosperar tudo que empreendia e José conquistou as boas graças do patrão e ficou a seu serviço o patrão o nomeou administrador de sua casa confiando-lhe todos os seus bens e a partir daquele momento o senhor o abençoou em atenção a José mas lá vem coisa para frente o patrão entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com coisa alguma a não ser com o que comia ora José tinha um belo porte e era bonito de rosto então José era um homem atlético bonito de rosto aí a coisa vai em tentação para cima dele versículo 7 aconteceu depois que a mulher de seu patrão pôs os olhos nele ele disse dorme comigo e ele recusou dizendo a mulher de seu patrão em verdade meu senhor não me pede contas de nada que há em sua casa confiando-me todos os seus bens ele próprio não é mais importante do que eu nessa casa nada me proibiu senão a ti por seres tua mulher como poderia eu fazer tamanha maldade pecando contra Deus e embora ela insistisse diariamente com José ele se recusou a dormir ou ficar com ele o que a mulher de Putifar falava para José dorme comigo mentirosa ela não queria dormir com ele queria outra coisa tem hora que a mulher fala as coisas você tem que compreender por trás o que ela está falando e a mulher de Putifar dorme comigo não queria dormir nada mas aquela tentação era diária ninguém veria ele ter uma relação sexual com a mulher mas Deus estaria vendo e um dia a mulher de Putifar segura ele pelo manto agora você vai ter que dormir comigo o que que faz José deixa a roupa na mão da mulher e sai correndo e a mulher começa a gritar dizendo que é José que estava assediando ela meu irmão minha irmã José agora vai ser mandado para prisão e olha o que diz a palavra de Deus aqui versículo número 21 mas o senhor estava com José e concedeu-lhe favor atraindo a simpatia do carcereiro chefe este confiou a seus cuidados todos os que se achavam presos era ele que organizava tudo quanto lá se fazia o carcereiro chefe não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada porque o senhor vamos dizer juntos o senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele fazia por quatro vezes só nesse capítulo a palavra de Deus diz assim o senhor estava com José querido irmão e minha irmã se você estiver no meio de uma mágoa de uma perseguição uma dificuldade financeira se sentindo prisioneiro se você continuar agindo com amor saiba que Deus está com você e Deus é poderoso para mudar a sua situação se você ficar com o senhor ele é poderoso para mudar sua vida como mudou a de José lá na prisão José conhece o copeiro do rei e conhece o padeiro do rei os dois tinham sido presos porque engafinharam numa luta junto do rei e o faraó mandou os dois para a prisão e um dos dois ia ser morto e José interpretou o sonho dos dois e de fato o padeiro morreu enforcado e aquele que era o copeiro mordomo do rei foi elevado à sua função antiga passados três anos o faraó teve um sonho dois sonhos melhor dizendo um dos sonhos eram sete vacas magras que saiam do rio Nilo e depois sete vacas gordas que comiam as vacas magras ele teve um segundo sonho saia de um pé de milho sete espigas de milho bonitas mas depois iam sete espigas mirradas que comiam aquelas espigas gordas ninguém interpretava aquele sonho aí o mordomo do rei o copeiro lembra ah lá na prisão tem um homem que ele acertou o sonho acertou o que eu fui devolvido a minha função é o homem sábio então o faraó manda trazer José e José interpreta o sonho do faraó dizendo que as sete vacas gordas e as sete espigas gordas representam sete anos de fartura que haverá no país e as sete vacas magras e as sete espigas mirradas serão sete anos de fome e então José dá um conselho que o faraó possa colocar uma pessoa muito inteligente à frente para guardar um quimpo da produção por ano para servir nos anos de fome aí neste momento o faraó diz quem é a pessoa mais inteligente que eu poderia colocar na frente do meu reino e o faraó coloca José à frente de tudo que ele possuía mas quanto tempo passou isso olha aí versículo número 44 do capítulo 41 olha o capítulo 41 versículo 44 siga na sua bíblia o faraó disse a José eu sou o faraó mas sem ti ninguém mover a mão nem um pé em todo o Egito o faraó deu a José o nome de Safenate Faneque e lhe deu um casamento quem que casou com ele a Senete a filha de Putifar porque José foi fiel ele não aceitou o assédio da velha o que aconteceu ele casou com o filho da velha muito melhor olha o que veja meu irmão minha irmã o que é a pessoa ser fiel não aceitou o pecado ficou com uma coisa muito melhor e ainda ele foi reconstituído a sua função a um lugar muito melhor José versículo 46 José tinha quantos anos gente? 30 anos 13 anos se passaram em que ele ficou ralando trabalhando como escravo sofrendo na prisão 13 anos mas ele não deixou de ser fiel a Deus mesmo na prisão mesmo no sofrimento mesmo com escravo e agora tudo que os seus irmãos fizeram contra ele porque ele continuou agindo com Deus ele continuou ficando com Deus Deus o exaltou Deus fez com que todo o mal que os seus irmãos fizeram contra ele Deus fez com que isso retornasse para o bem querido irmão e irmã se você quiser agir com a mágoa com vingança você não encontrará o Senhor do seu lado toda vez que você age com bem pagando o mal com bem toda vez que você age com justiça e com amor a justiça de Deus que vai agir que é muito maior do que a sua justiça que é perfeita a justiça de Deus não queira agir com a sua força humana com a sua maquinação com a sua esperteza deixe agir a mão de Deus e o Senhor vai exaltar você como exaltou José passou mais sete anos passaram-se mais sete anos e eram sete anos de fartura José organizou tudo agora já tinha vinte anos tinham vinte anos que se passaram desde que ele tinha sido vendido como escravo aos egípcios por seus irmãos aí a fome começou a tomar conta da terra toda o que que faz Jacó? Jacó chama seus filhos e fala pra eles vai lá no Egito leva dinheiro compra trigo e quem os irmãos de José vão encontrar? José que agora é o vice-rei é o governador é o governador de todo o Egito e vamos ver qual vai ser a atitude de José capítulo 42 versículo 6 pegue aí capítulo 42 versículo 6 José governava o país e era ele quem vendia cereais a toda a população quando chegaram quando chegaram os irmãos de José prostraram-se diante dele ao ver os irmãos José os reconheceu mas comportou-se com eles como um estranho e lhes falou com rispidez de onde estás vindo? perguntou eles responderam de Canaã para comprar víveres José reconheceu os irmãos mas eles não reconheceram José tinha 17 anos era um adolescente um rapazinho um menino saindo da puberdade e os irmãos já eram homens feitos então não reconheceram agora o que que vai fazer José? José vai colocar os irmãos à prova o que que ele vai fazer? versículo 18 no terceiro dia José disse-lhes deveis fazer o seguinte para salvar-lhes a vida pois eu temo a Deus se realmente sois gente honesta fique um dos irmãos aqui no cárcere e vós outros ide levar o trigo que compraste para alimentar vós essas casas mas trazei-me o vosso irmão mais novo para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não preciseis morrer José bola um plano ele ficou três dias pensando o que que eu vou fazer com esses meus irmãos? ele era o vice-governador se José quisesse ele poderia mandar esses seus irmãos para prisão todos eles ele tinha poder para isso mas ele ficou três dias rezando conversando lutando contra o ressentimento uma coisa é você sentir a raiva outra coisa é deixar que essa raiva mande em você a decisão tem que ser sua tem pessoa que é mágoa que manda nele eu não vou perdoar porque eu não consigo ora com Deus você consegue ele manda embora os irmãos mas ficou com o irmão mais velho ficou com o Simeão ali com ele para garantir que eles voltassem trazendo Benjamim que era o último irmão que tinha nascido de Raquel e Jacó era uma prova ele queria colocá-los à prova ele queria fazê-los também arrepender-se do seu pecado e por isso José faz questão de bolar um plano para levar os seus irmãos a um arrependimento também abra sua Bíblia agora no capítulo 43 versículo 26 os irmãos voltam trazendo Benjamim versículo 26 do capítulo 43 quando José chegou em casa eles lhe apresentaram os presentes que haviam trazido consigo prostrando-se por terra diante dele perguntou-lhes se estavam bem e ele lhes disse vosso pai de quem me falaste está bem ainda vive eles responderam teu servo está bem nosso pai ainda vive e inclinaram-se profundamente e José ergueu os olhos e viu Benjamim seu irmão filho de sua mãe disse é este vosso irmão mais novo do qual me falaste e acrescentou Deus te seja favorável meu filho ficou todo comovido por causa do irmão e estava prestes a chorar entrou por isso apressadamente nos aposentos onde se desatou em pranto desatou quando José viu os irmãos reunidos viu o caçula ele desatou em pranto ele foi chorar como é bom às vezes em chorar a mágoa a gente apresentar a mágoa para o Senhor dizer Senhor essas pessoas me machucaram mas eu amo essas pessoas eu quero amar eu não quero deixar que o mau sentimento fique no meu coração eu não quero por isso ele foi chorar porque ele era de carne como o nosso humano como o nosso e o que os irmãos fizeram com ele foi um absurdo mas do absurdo que os irmãos fizeram Deus o fez retornar agora uma posição mais elevada e os irmãos tinham que se inclinar diante dele agora Deus vai permitir que José perdoe os seus irmãos vá para o capítulo 45 depois que José colocou eles à prova José não aguenta mais o amor é mais forte do que o ódio o amor é mais forte do que a morte fala Salomão em cânticos no capítulo 5 versículo 1 e seguintes o amor é mais forte do que a morte o amor é mais forte do que o ódio e no capítulo 45 então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou mandai sair toda gente e assim ninguém mais ficou com ele enquanto se deu a conhecer aos seus irmãos José rompeu num choro tão forte que os egípcios o ouviram até mesmo a casa do faraó e José disse a seus irmãos eu sou José meu pai ainda vive mas os irmãos não conseguiram responder nada pois ficaram estarrecidos diante dele José cheio de clemência olha a palavra cheio de clemência disse aos irmãos aproximai-vos de mim tendo ele se aproximado repetiu eu sou José vosso irmão que vendeste para o Egito perdoar não é esquecer a mágoa perdoar é lembrar sem sentir raiva perdoar significa lembrar colocando Deus na situação ele não podia esquecer o que os seus irmãos fizeram com ele versículo 5 entretanto não vos africhais africhais nem vos atormenteis por me ter desvendido a este país pois foi para conservar a vossa vida que Deus me enviou a vossa frente versículo 14 e abraçou seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar Benjamim também chorou abraçado a José em seguida beijou todos os irmãos chorando enquanto os abraçava querido irmão irmã isso é exemplo não só de perdão mas o que o perdão pode fazer o perdão pode salvar uma família como o perdão de José vai salvar a família de José agora mesmo quantas pessoas precisam perdoar para salvar sua casa para salvar seu casamento para salvar seu pai para salvar seu filho perdoe não tenha medo de abraçar e beijar não não tenha medo em José nós encontramos os cinco passos para o perdão aqui claramente primeiro passo para o perdão reconhecer que fomos que fomos ofendidos reconhecer dói chora e as vezes a gente tem que chorar mesmo desabafar meu Deus eu fui machucado eu reconheço que eu estou com raiva o primeiro passo para nós perdoarmos o primeiro passo é reconhecer que fomos machucados foi o que fez José José reconheceu que os irmãos fizeram aquilo doeu olha aqui para você ver querido irmão querida irmã no capítulo olha aqui no capítulo 42 versículo 21 olha o capítulo 42 versículo 21 e diziam uns aos outros olha os irmãos falando é justo sofremos essas coisas porque José colocou eles à prova é justo sofremos essas coisas pois pecamos contra o nosso irmão vimos sua angústia quando ele nos pedia compaixão e não o atendemos é por isso que nos veio essa desgraça Rubem lhe disse não vos adverti para que não pecasseis contra o menino mas vós não me escutastes e agora nos pedem conta do seu sangue versículo 23 eles não sabiam que José os entendia pois lhe falavam por meio de um intérprete então José se afastou deles e chorou ele reconheceu que estava machucado ele reconheceu que tinha dor do lado de dentro ele reconheceu que estava ferido mas José não ficou no primeiro passo reconhecer a dor reconhecer a mágoa ele passou para o segundo plano tomou a decisão em perdoar ele até bolou um plano para perdoar os irmãos esse é o segundo passo para nós conseguimos perdoar tomar a decisão Senhor eu não quero ficar com essa mágoa repita comigo eu não quero ficar com essa mágoa eu tomei a decisão e lembre que perdão não é sentimento às vezes a decisão vai até contra o sentimento vai contra o que a gente está sentindo ah mas fulano não merece o perdão deixa agir a justiça de Deus não faça justiça com suas mãos decida perdoar porque é para o seu bem para Deus exaltar você para Deus colocar você num plano mais alto e não um plano mais baixo quem se vinga quem deseja vingar quem deseja descontar vai para um plano mais baixo ah mas quem quer perdoar Deus o eleva a um plano mais alto qual é o segundo passo para o perdão irmão e irmã tomar a decisão em perdoar terceiro passo para o perdão expressar o perdão através de palavras ou se você não conseguir por palavras escreva mas tem que expressar primeiro para você primeiro você tem eu quero perdoar fulano fulano que me fez isso eu tenho que expressar às vezes o coração não consegue nem falar então o que fazer escreve pega uma carta como se você estivesse escrevendo uma carta um e-mail escreve ali eu quero perdoar fulano você se lembra fulano aquilo que você me fez aquele machucado mas eu quero perdoar escreve isso ajuda a perdoar é um exercício é uma gota que o nosso coração recebe para a gente não ficar magoado e aí vem o quarto passo para o perdão quarto passo tomar a decisão em não comentar os erros da pessoa tomar a decisão de não ficar comentando remoendo ah eu sofro demais porque meu pai fez isso eu fico ainda me lembrando daquela época eu era criança que meu pai me batia pare de ficar remoendo que não presta mágoa é lixo quem gosta de ficar chafurdando no lixo é porco é galinha que gosta de ficar ciscando ciscando para de ficar fuçando no lixo para tome a decisão de não falar mais mal da pessoa tome a decisão é uma decisão também porque a partir do momento que você para de falar mal o coração começa a encher do bem o mal sai o bem fica e vem o quinto passo que José tomou esse passo com muita clareza permitir que Deus mude os meus sentimentos e cure as minhas emoções negativas eu tenho que permitir que Deus mude a minha história que Ele troca e tire esses sentimentos negativos do meu coração eu me lembro que há 11 anos atrás eu fui dar encontro na cidade do interior de São Paulo e na época meus dois filhos mais novos o Lucas e o Gabriel o Lucas na época tinha 15 e o Gabriel 13 hoje está com 26 e 24 nós fomos do encontro na cidade do interior e quando sábado à tarde o pessoal da coordenação disse olha Roberta aquela jovem de 15 anos diz que não está gostando do encontro ela quer ir embora diga pra ela que antes de ir embora eu gostaria de rezar por ela e chamei aquela jovem por que que você quer ir embora ah não sei você deixa eu rezar com você minha filha você é dois anos mais nova do que minha filha Lorena que na época eu tinha 17 você é dois anos mais nova que ela tá bom quando eu coloquei a mão sobre ela eu vi uma cena de cortar meu coração e de ao mesmo tempo me dar asco nojo eu vi um pai abusando daquela menina querido irmão esse crime no Brasil a cada hora uma criança até 7 anos é estuprada no Brasil por hora é um absurdo o que estão fazendo as crianças o crime a venda de crianças é um absurdo isso acontecendo dentro do lar e eu virei pra ela e disse o que que seu pai fez a você meu pai foi um animal meu pai abusou sexualmente de mim ali estava uma ferida eu perguntei você reconhece que está magoada você reconhece que está machucada reconheço eu tenho raiva do meu pai mas eu precisava levá-la a uma segunda parte tomar a decisão é muito difícil olha eu vou pedir perdão como se fosse seu pai você poderia fechar os olhos ela fechou os olhos e pôs a cabeça no meu ombro de pai e eu comecei a pedir perdão minha filha me perdoa por ter abusado de você por não ter lhe respeitado mas eu quero pedir que você tome essa decisão em perdoar ela começou a me esmurrar me esmurrar eu não perdoo não pai não perdoo não perdoo não perdoo e ela levantou desculpa mas eu estava vendo no senhor o meu pai eu não consigo tomar essa decisão e ela foi embora pisando duro naquela noite eu coloquei o joelho no chão por aquela menina aquela jovem de 15 anos meu filho Lucas e Gabriel dormiram mais cedo não souberam de nada o que tinha acontecido a missa do encerramento era mais ou menos ao meu dia e eu rezando olhava a menina não estava mas mal sabia que ela estava lá na porta escondida atrás da porta escutando tudo que o padre falava e o padre falava de perdão Deus usava a boca daquele padre e o Lucas estava pendurado do braço de cá o Lucas de 15 anos e o Gabriel de cá aí naquele momento o padre teve uma inspiração sai do seu lugar e vai abraçar alguém para você perdoar você vai dar um abraço na pessoa que você está magoada ou se ela não estiver aqui você vai dar um abraço no lugar dela aí a jovem saiu lá era a porta da frente ela saiu de trás da porta e veio gritando papai 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 eu te perdoo ela veio na minha direção todo mundo parou ficou olhando ela veio correndo ela me abraçou e disse papai eu te perdoo o Lucas olhou para mim e falou assim papai eu estava entendendo nada onde meu filho arrumou meu pai arrumou uma filha desta mãe não estou sabendo mas naquele momento eu era a figura do pai para ela ali ela tomou a decisão em perdoar um ano depois eu fiquei sabendo que ela estava numa comunidade de vida consagrada como religiosa glória a Deus tomou a decisão e não só tomou a decisão ela expressou o perdão ela passou para o terceiro passo ela expressou o perdão em palavra o quarto passo também aconteceu com ela ela tomou a decisão abraçada comigo e disse assim eu nunca mais quero falar para o meu pai que eu odeio eu perdoo eu não vou ficar lembrando o que meu pai me abusou sexualmente não vou mais ela permitiu o quinto passo ela permitiu que Deus mudasse o seu sentimento são cinco passos simples vamos rever os cinco passos irmãos e irmãs primeiro passo tomar reconhecer que estamos na guarda qual que é o primeiro passo? repita comigo primeiro passo é segundo passo tomar a decisão terceiro passo expressar o perdão por palavra ou por escrito quarto passo tomar a decisão de não comentar o erro e quinto passo permitir que Deus mude os nossos sentimentos e eu quero agora rezar com vocês queridos irmãos e irmãs para que esse momento seja para perdão para você vou pedir que neste momento você feche os seus olhos mesmo e se coloque diante de Deus coloque agora diante de Deus isso mesmo e com seus olhos fechados aí com todo o coração reconheça que você tem uma mágoa diga Jesus eu tenho uma mágoa você pode até dizer o nome da pessoa com a qual você ficou magoado machucado às vezes a gente quer tapear nós mesmos mas não eu posso tapear a mim mesmo mas não Deus mas neste momento Jesus eu quero dizer que eu tenho uma machucada muito grande do meu filho do meu pai daquela pessoa que me traiu daquela pessoa que me esqueceu doeu Jesus e eu reconheço que isso está doendo dentro de mim eu reconheço que esse machucado está dentro de mim talvez tenha passado muito tempo como na história de José que tinham passado 20 anos mas aquilo doía ao ponto de fazer José chorar sim Jesus as coisas que me marcaram me fazem chorar também como José chorou mas eu não quero ficar só chorando as mágoas Senhor eu não quero ficar só chorando aquilo que passou eu não quero Senhor eu agora Senhor eu quero passar para o segundo plano eu quero perdoar essas pessoas e eu vou até falar o nome delas para o Senhor diga aí no seu lugar agora Jesus eu quero perdoar a fulana eu não consigo agora mas eu quero eu quero te pedir Jesus que nesse momento o Senhor venha tomar posse do meu coração porque eu quero tomar a decisão e perdoar eu quero tomar essa decisão eu não quero vingar a vingança só me torna o sentimento de vingança só me torna pior só me torna mais machucado por dentro esse sentimento de vingança só me torna mais frio mais pobre Senhor eu não quero agir eu não quero agir com maldade eu quero agir como José agiu e porque José agiu com bondade o Senhor estava com ele e por isso o Senhor o exaltou o Senhor retirou da condição de escravo para colocar ele como governador Jesus eu não quero ser escravo da mágoa eu quero te permitir que o Senhor governe a minha vida eu quero governar essa mágoa declare agora fala Jesus eu não quero ser escravo do pecado eu não quero ser escravo da mágoa eu não quero ser escravo eu quero dar a volta por cima por isso toma a decisão eu não quero ser escravo da mágoa enquanto eu ficar magoado eu vou ser escravo da mágoa fale para Jesus que você não quer ser escravo você é livre você é livre para tomar decisão e perdoar agora você é livre Deus não quer que você seja preso fique preso à mágoa não agora você vai expressar em voz alta o terceiro passo expresse em voz alta que você quer perdoar essa pessoa mesmo que seja só de boca para fora o Espírito Santo vai fazer com que você repetindo essa palavra vai cair luz no seu coração serão gotas de perdão no coração que está empedrado empedernido ressequido feito terra árida molhe agora o coração gota por gota com essas palavras dizendo eu quero perdoar você fulano fale eu quero perdoar você meu marido meu filho meu cunhada ou como lembrando aqui o padre padre Léo até minha sogra não tem jeito da gente esquecer o padre Léo esse acampamento tem a cara dele o rosto dele então agora dá nome expressa em voz alta deixa cair essas gotas de cura interior no seu coração essas gotas de perdão deixa cair expressa em voz alta diga eu quero perdoar essa pessoa eu não quero fale em voz alta agora você você e Deus agora ninguém pode rezar por você agora é você e ele em voz alta diga agora eu quero perdoar eu quero o quarto passo eu decido não comentar o erro mais fale Jesus eu não vou mais falar mal dessa pessoa eu não vou ficar mais recordando essas coisas lembrando com raiva mais Jesus eu não quero mais denegrir José teve tudo para acabar com a vida dos irmãos para falar mal deles mas não falou Jesus eu não quero mais ficar comentando aquelas coisas doídas que passaram eu não vou esquecer mas eu tomo a decisão também em não comentar essas coisas ruins que passaram eu tomo essa decisão agora Senhor eu quero ir para o último passo mude os meus sentimentos troque agora os meus sentimentos eu quero sentir amor como José amou e beijou seus irmãos eu quero eu quero agora Jesus eu quero mude o meu coração transforme a raiva em amor transforme o ódio em perdão transforme agora e eu convido você agora a ficar em pé você vai ficar em pé e para exercício do perdão você vai agora escolher do lado a pessoa que você mais ama aqui seu melhor amigo sua melhor amiga seu esposo sua esposa e vocês vão dar um abraço longo agora longo e se você tiver marido e mulher abraça de frente mesmo que a barriga atrapalhe mesmo que a pança atrapalhe mas abraça de frente isso de frente e você vai expressar para o seu irmão para a sua irmã quem você precisa perdoar expressa em voz alta para ele abraçado só dois a dois é só dois a dois abraça aí expresse agora em voz alta expressa em voz alta e fala olha eu estou muito machucado com a pessoa que me magoou meu pai minha mãe meu irmão a minha mulher mas eu quero lhe abraçar agora como se eu estivesse abraçando a pessoa que me machucou fale para essa pessoa aí do lado e você que recebeu o abraço peça perdão agora no lugar dela para ajudar ela peça perdão Jesus eu te peço ainda reza com ela reza com essa pessoa que está abraçada a você não deixe passar a hora da graça é o momento de graça esse aqui é o momento de misericórdia pede para Jesus trocar o sentimento agora Jesus dá amor o mesmo amor que o Senhor teve na cruz para nos perdoar esse amor Jesus com o qual o Senhor nos entregou sua mãe enche meu coração de amor agora Senhor que esse abraço Senhor seja o fim do ódio eu sei que com esse abraço agora o Senhor vai me tirar da condição de escravo eu sou livre agora diga diga para a pessoa eu te perdoo em nome de Jesus fale para o seu irmão do lado desse irmão que você está abraçado eu te perdoo e talvez você precise em casa abraçar seu marido seu filho a pessoa que está perto de você talvez você precise perdoar para dar mais uma chance como José deu mais uma chance para os seus irmãos abrace o amor é mais forte do que o ódio deixa o amor agir no seu coração e não a raiva deixa o amor agir e neste momento de tanto amor que é derramado você vai declarar para a pessoa que você é livre diga você é livre para o outro você é livre você não é escravo agora você é livre livre como um pássaro Deus tirou você da prisão como tirou José não só da prisão do cárcere mas tirou da prisão dele mesmo glória a Deus diga eu sou livre aplauda você mesmo agora isso grite grite de alegria grite eu sou livre diga eu sou livre eu sou livre para amar eu sou livre para perdoar diga isso eu sou livre para amar eu sou livre para perdoar eu sou livre livre eu sou livre levante as mãos assim sem algemas e diga eu sou livre eu sou livre para perdoar sou livre para amar eu não sou preso não sou escravo glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aplauda o seu irmão diga você é livre você é livre canção nova play ponto com assine já